Fala galera, bem-vindos a mais um Nesse Rápida. Acabou de ser lançado lá na China o novo carro elétrico da BYD, tá? Que se chama BYD 1 Up, pelo menos por lá. Provavelmente esse carro vai chegar aqui, mas não com esse nome, isso já foi confirmado. E qual será o nome desse carro aqui no Brasil? Será que ele vai chamar BYD Dolphin Pro ou até BYD Dolphin Ultra? Pois é, fica agora no vídeo que eu vou explicar tudo sobre isso. E esse vídeo é um oferecimento do corretor Santana, que pode te ajudar a fazer o seguro para o seu veículo de maneira muito mais fácil, prática, tudo pela internet e online, de maneira mais fácil, mas também de maneira mais barata e o seguro mais indicado para você. O corretor Santana tem anos de experiência no mercado e ele vai te ajudar a fazer o seguro não só no seu carro, moto, patineta, bicicleta elétrica, mas também se você tiver algum veículo a combustão. Todos os contatos estão aqui na descrição, eu utilizo e recomendo o serviço do corretor Santana. Sim pessoal, lançou o novo carro elétrico da BYD lá na China e ele já chegou abalando lá. E provavelmente esse carro deve chegar aqui, tem grande chance, segundo o pessoal da BYD Brasil, desse carro vir para cá também, tá? Só que já foi confirmado que se ele chegar aqui, e a chance é grande, ele não terá esse nome. O que abre margem para a gente especular qual será o nome desse carro aqui no Brasil, né? Será BYD Dolphin alguma coisa? Porque a BYD tende a pegar esse nome Dolphin que foi tão sucesso aqui no Brasil, ainda é, né? E botar em vários outros carros, como foi o Dolphin Mini com o Siagull. Então a gente tem Dolphin Mini, o Dolphin Normal e o Dolphin Plus, já com a versão do Dolphin um pouco mais potente e com maior bateria e acabamento aqui no Brasil. Será que o SUV vai ser Dolphin SUV? Ou até Dolphin Ultra ou Dolphin Pro? Enfim, a gente vai ter que aguardar para ver quando isso acontecer, né? O fato é que de fato esse carro realmente vai ser uma versão do Dolphin, pelo menos uma categoria próxima da do Dolphin, inclusive lá fora ele é tratado assim, porém, como um carro seria SUV. Então pode ser que sim, ele se chame alguma coisa nesse sentido, né? Ou até Dolphin Cross, seria engraçado. Mas enfim, especulamos algumas coisas, só que a gente tem coisas concretas, que o carro foi lançado oficialmente na China, então sabemos as versões que ele foi lançado lá, o preço, e podemos fazer vários comparativos legais, que é o que eu vou fazer no vídeo de hoje, tá? Primeiramente, vou falar geralmente o que eu deixo por último, que é o preço, tá? Que esse carro foi lançado lá. Vou jogar direto aqui, depois a gente fala um pouco do carro também. Esse carro foi lançado em três versões lá, sendo uma versão com bateria inferior e motorização também inferior, e as outras duas versões com bateria e motorização maior, eu já vou falar quais são essas motorizações e bateria, mas também com acabamentos diferentes, por isso são três versões, tá bom? Essas versões partem de 96.800 Wands, isso lá na China, e a versão top de linha chega a 119.800 Wands, tá? Bom, só falando preço assim, fica difícil a gente ter uma noção. A gente pode fazer em conversão direta, do mais barato chegaria próximo de R$66.000,00, em conversão direta de Yuan para real, e também a versão top de linha chegaria próximo de R$83.000,00 aqui. Bom, isso não quer dizer muita coisa, obviamente esses carros nunca chegaram a esse preço aqui no Brasil, mas a gente consegue comparar mais ou menos os outros carros que são vendidos lá na China, e aqui no Brasil, para a gente ter uma noção do gap de preço que esse carro deve custar. Vamos lá, o que deve acontecer? A gente pode partir, por exemplo, do Biod Dolphin, que é vendido aqui no Brasil, e é vendido lá na China também. Vale lembrar, pessoal, que a gente tem aqui no Brasil o Dolphin normal e o Dolphin Plus, tá? São versões aí do mesmo carro, só que com diferença de suspensão, de motorização, de bateria, de vários acessórios também. Já lá na China, tem outras versões de Dolphin, então os preços não são exatamente os que eu vou falar aqui, dependendo da versão, porque não dá para a gente comparar a mesma versão exata que tem no Brasil, porque essa versão às vezes nem pode existir lá na China, tá bom? Mas vamos parametrizar o seguinte, o Dolphin, que a gente tem tradicional aqui no Brasil, ele custa lá na China algo próximo de 116 mil yuans, tá? Ou melhor, ele custava até janeiro desse ano agora. Porém, a gente sabe, a gente acabou nem trazendo esse tipo de vídeo aqui no canal, mas agora no final de fevereiro, eles lançaram uma versão especial, segundo eles, refinos também de carroceria, e até com a melhoria da produção do Dolphin, mais escala, eles conseguiram entregar um carro um pouco melhor na versão 2024 e um pouco mais barato. Então, o build Dolphin lá fora agora custava 116 mil yuans, e agora está custando a partir de 99.800 yuans, tá? De qualquer forma, a gente está vendo aí que o Dolphin lá fora, tanto antigamente, que era 116 mil yuans, tanto agora, com 99.800 yuans, custa mais caro do que a versão de entrada do U1 Up, que acabou de ser lançado, que está custando 96.800 reais. O que realmente nos enche de esperança que esse carro pode chegar aqui ainda mais barato do que o Dolphin. Já pensou? Um SUVzão desse daí não é tão grande, tá? Mas é um SUV elétrico com tamanho razoavelmente legal, mais ou menos de um T-Cross, eu já vou comentar isso para vocês durante o vídeo aqui, por coisa de menos de 150 mil reais, seria realmente bem legal, tá? Mas vai depender de qual versão que a B.O.A.D. vai trazer para o Brasil. Eu chutaria que eles devem trazer a versão top de linha, assim como fizeram com o B.O.A.D. Dolphin Mini, né? Que é o B.O.A.D. Sigo lá fora, aqui para o Brasil. E aí ele deve custar um pouquinho mais do que o Dolphin aqui no Brasil. Na minha opinião, algo em torno de 160, 180 mil reais. Bom, pode ser, isso não exclui que eles tragam a versão de entrada também, tá bom? Falar de preço, que é o mais que vocês querem saber, vamos falar, é claro, das especificações do carro, né? Como eu disse, ele tem três versões, mas duas versões de motorização e bateria só, né? A outra versão, ela é uma versão com mais acabamento, e vocês já vão entender ao longo do vídeo aqui. As duas versões de bateria são com 95 cavalos ou 177 cavalos. Então, 95 é exatamente o mesmo motor que utiliza o B.O.A.D. Dolphin GS aqui no Brasil, tá? Ou 177 cavalos também na versão top de linha. E além disso, baterias. Ele tem dois modelos de bateria, sendo 32 kWh ou 45 kWh, tá? Com a de 32 kWh, conseguiria entregar 300 km de autonomia. Lembrando que a versão aí de 95 cavalos vai sempre vir com a bateria menor, de 32 kWh. E a versão de 177 cavalos vai sempre vir com a bateria maior, de 45 kWh, entregando 400 km de autonomia, tá bom? Vai lembrar que esses 300 e 400 km é ciclo chinês, não é a mesma coisa que no Brasil. E vai lembrar também que as baterias são do tipo Blade. Pelo menos, a versão top de linha, com bateria de 45 kWh, ela é tipo Blade. Mas a versão de entrada de 32 kWh, achei vários locais, cada um falando uma coisa. Então, vi gente falando que era bateria de íon-lítio tradicional. Vi gente falando que era bateria de lítio-ferro-fosfato, 6C Blade. Vi gente falando que era Blade. Inclusive, vi alguns sites, como até o InsideViz, que é um site que eu confio. Mas, falando que era uma bateria de chumbo, que eu achei bem esquisito. Acho difícil, mas não é impossível acontecer. Mas, enfim, eu prefiro deixar aqui que é uma bateria desconhecida. Eu acho que deve ser Blade também. Assim como aconteceu com o Dolphin Mini, que veio aqui para o Brasil. Aliás, não veio para o Brasil, que é a versão de entrada. Todo mundo fala que lá fora ele tem uma bateria que não é Blade. Mas, segundo o pessoal da B.O.A. de Brasil, todos os Dolphin Mini utilizam baterias do tipo Blade. E aí, cada um falou uma coisa no portal. Então, agora, como eu não tenho a confirmação oficial da marca, eu prefiro falar que a bateria de entrada do U1Up é desconhecida. Não sei qual é o tipo de química dela, tá bom? Vamos lá. Vou falar um pouco de tamanho agora, que é uma coisa que vocês devem querer saber para caramba também. Qual o tamanho desse carro? Ele é maior do que o Dolphin? É menor do que o Dolphin? Vocês já vão entender aqui. Vou falar, por enquanto, só de comprimento e entre-aixos, que é justamente o comprimento. É mais do que a gente quer saber. A questão de altura e largura, geralmente, deixa o vídeo mais comprido. E muita gente não está muito focado nisso. Vamos falar comprimento. Esse carro tem 4.3 metros de comprimento. E o entre-aixos, 2.62 metros. O que isso quer dizer? Vamos comparar com o nosso Dolphin, que a gente já conhece aqui no Brasil, tá? O Dolphin tem 4.1 metros de comprimento, ou seja, 20 centímetros a menos. Mas tem um entre-aixos de 2.7 metros, ou seja, 8 centímetros maior. O que quer dizer isso? É que esse carro, ele é um carro um pouco maior em comprimento total do que o BMW de Dolphin. Mas, muito provavelmente, por conta do seu capuz ser um pouco maior. E também o seu porta-mala. Para quem já viu um Dolphin, sabe que o porta-mala dele é bem pequeno. Então, esse carro deve ter um porta-mala bem maior. Inclusive, não foi falado qual o tamanho litros do porta-mala desse carro. Mas dá para ver em fotos que ele realmente é bem maior do que o do Dolphin. Por isso, ele tem um tamanho final maior. Porém, o entre-aixos, que quer dizer um pouco mais sobre a plataforma, e aonde esse carro está localizado, ele é menor do que o do Dolphin, tá? 8 centímetros menor. Então, pode ser que ele seja um carro que tenha um pouco menos de espaço interno, podemos dizer assim. Então, ele realmente é uma categoria igual, ou até levemente abaixo do que o BMW de Dolphin, que a gente conhece aqui no Brasil. Inclusive, provavelmente também, lá fora, ele é um pouco mais barato, né? Vamos ver se isso vai se localizar aqui no Brasil também, tá bom? Para comparar também, vamos pegar um SUV aqui do Brasil também, na mesma categoria. Seria um T-Cross, tá? O T-Cross tem 4.2 metros de comprimento e 2.65 metros de entre-aixos, tá? Ou seja, o T-Cross é mais ou menos 10 centímetros menor do que esse carro. Porém, ele tem aí coisa de 3 centímetros a mais no entre-aixos, tá? Então, você dá para ver que realmente esse carro vai ter muito próximo o tamanho de um Volkswagen T-Cross aqui no Brasil, tá bom? Tem algumas coisas que eu achei bem legais desse carro também, com algumas outras tecnologias que são o seguinte. A tecnologia CTB, que é aquela que usa bateria integrada, é uma tecnologia dos carros mais modernos da Biodi. Claro, é um modelo de carro novo que a Biodi está lançando, então tem todas as novas tecnologias da Biodi, mesmo sendo um carro mais focado em custo-benefício. E é aquela questão de você conseguir ter umas baterias que fazem parte do assoalho do carro, tá? Isso não atrapalha no futuro de trocar as baterias, mas ajuda muito agora na rigidez torcional do carro, e também conseguir fazer um carro menor, de dimensões totais, porém com baterias ainda maiores. Então, essa é uma tecnologia legal que ele vem nesse carro aí. Outra coisa é a questão da suspensão. Esse carro utiliza suspensão por extintorção, o que é um pouco diferente, podemos dizer assim, comparado aos outros carros um pouco mais tops da Biodi. Na verdade, vamos comparar da maneira certa, né? Aqui no Brasil, a gente sabe que qualquer carro tem suspensão da frente McPherson, independente, e a suspensão traseira geralmente ou é Multilink ou é extintorção, tá? No caso aqui do Dolphin, o Dolphin convencional utiliza extintorção, que é uma suspensão um pouco mais simples e mais barata, mas também não entrega tanto conforto e tanto estabilidade em altas velocidades, como uma suspensão Multilink, que no caso o Dolphin Plus tem suspensão Multilink, tá? Então, esse carro vai vir com uma suspensão eixo de torção. Sinceramente, como a maioria dos SUVs médios aqui no Brasil também tem eixo de torção, tá? Então, até aí, está bem dentro da média mesmo. Carros como o Dolphin Plus, que é um carro que não é tão caro e já entrega a suspensão Multilink, que, na minha opinião, é um ponto fora da curva, tá bom? Claro que seria bom ter, mas para mim não é o fim do mundo, tá? Outra coisa são algumas tecnologias de fábrica, que esse carro vai vir, por exemplo, seis airbags, tá? O que é legal, até cima da média de alguns carros aqui do Brasil nessa categoria de SUV médio. Freios a disco nas quatro rodas, também não preciso nem dizer, tem vários aqui no Brasil que não tem. Bancos elétricos na frente, tanto para o Motorista quanto para o Carona, nessas versões, pelo menos lá na China, vão ter também bancos elétricos. Central Multimedia de 12.8 polegados, que, se não me engano, é exatamente o mesmo tamanho do Dolphin GS. Então, uma central multimedia legal. Porém, o cluster, o painel, vem com 8.8 polegados, o que é até maior do que o Dolphin Mini e também maior do que o do BWD Dolphin. Então, é um cluster até que um tamanho legal, tá? Então, bom custo-benefício. E também, além disso, vem o HUD, né? O HUD, que é o Head-Up Display. Que é uma coisa legal que a BWD vem colocando nos seus carros. Mesmo um carrinho mais simples como esse, em posicionamento de mercado, já vai vir com esse Head-Up Display, pelo menos, mais uma vez, nas versões lá da China, tá? E, alguns opcionais. Na versão top de linha, lembra que eu falei que tinham três versões. A versão top de linha, que vai ter um motor maior, bateria maior, e todos os acessórios disponíveis na linha. Além de tudo isso que eu falei, eles vão ter também ACC, que é aquele controle de cruzeiro adaptativo. Além disso, reconhecimento de placas. Então, o carro vai te avisar se você passar numa placa na velocidade maior do que a permitida, por exemplo. Frenagem autônoma de emergência. Então, o carro freia para mitigar ou para poder não deixar você bater alguma coisa. E também, um alerta de colisão traseira. Então, vai ser um carro bem completo na versão top de linha, que pode ser a versão que a BWD traga aqui para o Brasil. Enfim, a gente vai ter que aguardar para ver. Lembrando, pessoal, que quase nunca, tá? A versão que chega fora da China é um modelo igual ao vendido lá. Então, quase sempre, eles mudam algumas coisas para poder exportar o carro. Então, a gente vai ter que aguardar para ver primeiro quanto esse carro vai vir aqui para o Brasil e quando ele vai vir, obviamente, o preço e a data. Mas também, qual a versão que a BWD vai trazer aqui. Realmente, a única forma de a gente conseguir é aguardando. Inclusive, você tem que estar inscrito no canal que a gente vai trazer vídeo assim que isso acontecer, tá bom? Inclusive, quando a versão de exportação para outros países começar a chegar, a gente vai trazer aqui também. E quando esse carro for lançado, também vamos trazer tudo aqui, tá bom? Bom, pessoal, lembrando que é isso. Basicamente, esse foi o vídeo. Se inscreva no canal para não perder novidades como essa e outras do mundo elétrico em geral. Um forte abraço e até a próxima. 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 Um forte abraço e até a próxima.